Imagem Papelaria, referência quando o assunto é material escolar e papelaria. Gente, são mais de 30 anos trazendo pra você qualidade e tem mais. A loja aqui da Imagem Papelaria, que é da Virgílio Malta, tá passando por uma reforma, tá ampliando, tá ficando ainda maior, trazendo muito mais conforto pra você fazer as suas compras. Por quê? Tá chegando aquele momento, tá certo? Pra você pegar aquela lista escolar e comprar o material escolar dos seus filhos. E aqui, na Imagem Papelaria, você tem desconto. Mas atenção, tem que falar que viu aqui na Rede TV Shop, com toda certeza você vai pagar menos, tá bom? Inclusive, gente, eu quero mostrar a grande variedade em mochilas. Essa aqui é a nova coleção 2016. Olha só o tamanho dessa estante de mochilas que você encontra. Inclusive, por que a Imagem Papelaria tem o menor preço? Porque compra muito mais. É muita qualidade e tem sempre o menor preço. Inclusive, os lançamentos que você encontra aqui tem Frozen, Mini, Miki, Homem-Aranha, Minions e muito mais. Vigílio Malta 546 tem mais três lojas na cidade. Telefone 3222-7162. Imagem Papelaria dando uma lição de economia.